o que é o select value né eu quero por exemplo aqui saber qual é a minha cor que tá tá filtrada tá é por exemplo é quero criar uma medida aqui que me deu o título aqui ó seus amantes da o da cor gray da marcas da cor da cor gray por exemplo tá vou chamar ela de medida de cor color color select tá bom tá então se o select value da cola vou dar um select value nessa coluna aqui tá essa coluna aqui é essa coluna aqui se eu pedir só isso ele retorna quem tá selecionado aqui o grey né é grey né que tá selecionado lá é isso se eu mudar aqui para gold retorna gold né então posso por exemplo eu posso usar isso para várias coisas né posso escrever um título aqui por exemplo é é marcas marcas da cor e o e comercial né tem que concatenar aqui com o comercial marcas da cor gold marcas da cor gray que na verdade tá quer que select value tá fazendo por trás aqui tá e se tiver um valor retorna aqui por trás tá e se tiver um valor retorne esse valor retorne velhos da minha cola tá nesse caso aqui velho está retornando a gente viu já né velhos retorna o que retorna uma e retorna uma tabela né ele tá retornando uma tabela com o único valor que é o valor que tá selecionado aqui tá e se eu selecionar nenhuma né se eu tirar o filtro fica blank tá então como é que eu resolvo isso aqui é o else aqui né se não retorna o selecione uma cor e se eu seleciono uma cor e se eu não tiver nenhuma quando eu não tenho nenhuma na verdade eu tenho todas né não filtrar significa filtrar todo mundo né e eu penso da seguinte forma velho é igual ao valor selecionado velhos retorna uma tabela velhos retorna uma tabela nesse caso aqui um como só tem um único valor na coluna vai retornar uma tabela com um único valor tá se esse velhos retornar mais de um valor ele dá erro ele não consegue exibir exibir na verdade ele não dá erro na medida mas quando eu jogar a medida aqui para o visual ele não consegue exibir porque eu tenho uma coluna eu tenho uma coluna né eu não tenho escalar ele só consegue exibir aqui o que é escalar né o que é um string um número né um texto um número uma tabela eu não consigo exibir no meu visual não é isso então ele só ele só exibe o que o velhos tem que retornar um único valor tá mas o que é que o select velho tem a ver com isso né o select velho veio para abreviar isso tá viu para abreviar isso então o select velho é que vale a isso aqui tá